Vamos então aqui no telão agora acompanhar a atualização dos casos aqui na nossa região. A gente traz aí então a atualização para vocês de casos confirmados até esse momento. São 142 cidades com casos confirmados que contabilizam 4.345, número que só aumenta a cada dia. Próxima tela a gente tem então as cidades que tem mais registros. Rio Preto tem 1.239 casos confirmados do novo coronavírus. Arassatuba 259, Presidente Prudente 228, Catanduva 212 casos positivos para a doença e Fernandópolis com 197 dados que a gente está trazendo todos os dias e que estão aumentando como vocês podem ver.